O meu Jesus, eu sinto que me dás um grande amor e que o transmito ao meu irmão com alegria e fervor. E por isso, ó meu Jesus, eu te peço com amor e com muita devoção, dá-me a tua grande ajuda neste mundo tão ingrato de ajudar o meu irmão. Nós lutamos pela vida e também pelo pão, para podermos viver sem a tua ajuda, ó meu Deus, ó meu Senhor, nada podemos fazer. Obrigada, ó meu Deus, pela linda natureza que no mundo tu criastes, pelo mar e pela terra e pelo teu grande amor que no mundo nos deixastes.